Boas pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos ficar a conhecer 7 curiosidades sobre o Rouban Dias, Feza Internacional Português, Sport Livoa e Benfica. Continuem on, que a seguir à intro vamos ficar a conhecer melhor o Camisola de Seios das Águas. Os primeiros desportos praticados pela defesa central dos encarnados foram a manateção e o karaté. Mais tarde apostou as fichas todas na sua formação como jogador profissional do futebol. O primeiro clube da defesa internacional português foi o já extinto Estrela da Amadora, o clube lançou velhas caras conhecidas de futebol nacional, tais como Dimas, Paulo Bento, Miguel, Calado, Jorge Andrade, Paulo Ferreira, Babé, Cheinho e Abel Xavier. A primeira posição do central das águias na formação foi avançada, muito devido à sua estampa física. Durante um jogo de Estrela da Amadora contra o Xaneca da Caparica, a sua equipa necessitava de um central que impusesse respeito e o único jogador que tinha com essa característica era Ruvan Dias. A partir daí, nunca mais trocou de posição. Foi na temporada de 2012-2013 que Ruvan Dias se sagrou campeão nacional da Júnior V ao serviço do Benfica. O jovem central realizou 28 jogos e apontou um gol. Nesse ano, partilhou o balneário com Gonçalo Guedes, Renato Sancho, Yuri Ribeiro, Tepé Rodrigues e Edilberto Pereira. O jovem central português foi considerado jogador-abulação da Liga NOS 2017-2018, isto depois de ter feito a sua estreia na equipa principal nesse mesmo ano. O defesa internacional português foi capitão da equipa B do Benfica, demonstrando desde muito novo ter espírito de liderança. Depois da estreia na seleção de todos nós frente à Tunísia num encontro de preparação para o Mundial de 2018, o jovem central venceu a Liga das Nações por Portugal. Na final, Portugal bateu a Holanda por uma bola a zero no Estádio Dragão com o golo da nossa seleção marcado por Gonçalo Guedes. No final do encontro, até Cristiano Ronaldo ficou gandido à exibição do jovem central da Jago. E pronto, esta foi a nossa rubrica de hoje, onde ficámos a conhecer um pouco melhor o pequeno 06 da Jago e o jovem defesa central Ruban Dias. Se gostou do vídeo, queríamos pedir-lhe para nos ajudar na divulgação do vídeo, partilhando com os seus amigos ou familiares. A minha parte é tudo, despeço-me com o meu muito obrigado por ter assistido o vídeo e já se sabe, fique onde se inscrevendo no canal para ficar a par de novidades em primeira mão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho